Oh oh oh, muah oh 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 Foi por dia de vídeo que está essa minha maquete E... yeah Eu não estou passando muitos vídeos porque eu não estou tendo muito tempo de passar vídeos. Ontem. Ontem eu não tive aula, eu não tive tempo de passar vídeos. E eu também não tive aula, eu também tive muito tempo de passar vídeos. A gente vai fazer coisas que vocês não podem saber. Ah, muah, ah, ah, ah. Então, foi isso o aviso pessoal. E amanhã nós estamos com os horários dos vídeos. Mas agora eu tenho que dar um vídeo para vocês sobre os horários dos vídeos. Os horários dos vídeos vão me dar horários e dias de passar vídeos. Porque eu não tenho horário, então vai ter. Tipo assim, você é segunda, quarta, quarta-feira, segunda-feira, quarta-feira e sábado vídeos, tá? E sexta-feira, talvez, se eu não tiver preguiça de postar, vai ter um vídeo bônus, ok? Vídeo bônus eu tenho que ser retardado, ok? Vídeo bônus vai ser MV. Se tiver. Vídeo bônus. E daí vai ser... Tchau, até o próximo vídeo. E nos dias de semana vai ser as nove horas que eu vou postar vídeo. Até as dez. Eu vou postar vídeo, né? Das nove até as dez, acho que as dez... Ó. O prazo de eu postar vídeo nos dias de semana é as dez, tá? Se eu não postar vídeo, daí não tem vídeo. Eu ia, tá? Então... E no sábado é uma hora da manhã... Uma hora da manhã... É, uma hora da manhã, óbvio. É... Uma hora da tarde. Que eu vou postar vídeo, tá? Desculpa por esse barulho aí que passou a minha mãe. Ó, desculpa. Beijinhos da Cat. Até o próximo vídeo. Tomara que venha esse vídeo. Eu morri. Tchau. Tchau.